Nós decidimos implantar agora que o Covid diminuiu, então a frequência de utilização do raio-x diminuiu também. Nós decidimos por fechar os atendimentos provisoriamente para conseguir adequar a sala e a instalação do novo raio-x, que vai ser o digital. Para o secretário, é importante a gente mencionar também que esse é um desejo, a gente pode dizer, desde quando o secretário Domingos assumiu a pasta da Secretaria de Saúde. Já tinha essa demanda do raio-x. Sim, sim, eu entrei, o raio-x já estava, a secretária Renata fez a aquisição dele e não deu tempo dela fazer a instalação. E agora nós estamos dando continuidade ao serviço que ela já tinha essa visão, que é melhor para toda a população e nós estamos dando continuidade, sequência, ao que deve ser mantido. E esse novo aparelho, um aparelho moderno que vai trazer melhorias ainda mais para a sociedade, além de qualidade dos raio-x que serão realizados. Sim, hoje em dia é o que está sendo utilizado. Uma vez que o que nós tínhamos em funcionamento na nossa unidade já estava sendo com muita dificuldade, constantemente precisava de manutenção e a dificuldade para conseguir equipe técnica para fazer a manutenção desse equipamento. Esse agora é moderno, a regulação dele, quando der algum problema, o técnico, ele, em qualquer outro lugar, ele consegue fazer a adequação da imagem. O secretário, o prazo para a instalação é de quantos dias? Foi passado para a nossa equipe, que seria um prazo de 30 dias, né? E claro, sempre é importante deixar claro para a nossa sociedade que, então, durante esses 30 dias, o raio-x não estará funcionando, mas, claro, sempre visando aí numa melhoria, numa qualidade na saúde de alto gasto. Sim, sim, pedimos para a população, para que entenda, né, compreenda, mas se for caso de urgência, de emergência, nós vamos conseguir encaminhar esse paciente para algum município limítrofe ao nosso, o exame vai ser realizado em casos de, nesses casos que eu citei, né, os raios-x eletivos vão levar um pouco mais de tempo até que seja solucionado esse problema do raio-x.